O Ministério do Trabalho e Emprego vai utilizar drones, que é como são conhecidos aqueles veículos aéreos não tripulados, para inspecionar condições de trabalho e combater o trabalho escravo em áreas rurais. Os equipamentos doados pelo Ministério Público do Trabalho vão ser usados primeiramente em uma fase de testes por auditores fiscais do trabalho do Rio de Janeiro para monitorar pontos de difícil acesso no Estado. Cada um dos seis drones doados conta com uma câmera que vai filmar toda a operação em alta resolução e tem capacidade para voar cerca de 20 minutos com alcance de até 2 quilômetros a cerca de 70 metros de altura. De Brasília, João Pedro Neto.